Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e conforme vocês podem perceber aí o vídeo de hoje será sobre artilharias, qual a minha opinião referente a essa classe e o porquê dessa classe ter se tornado aí a classe mais polêmica e talvez a classe que mais tem reclamações principalmente dos bons players. E quando eu falo de bons players, sim, são aqueles players que são conhecidos como Super Unicums e consequentemente conseguem bons stats porque tem conhecimento de jogo, sabe como se comportar em uma partida. Gostaria de agradecer o Lachio, foi quem me forneceu esse replay e também me deu autorização para estar passando o replay aqui para vocês e ele prontamente atendeu ali o meu pedido. Então tudo que vocês verem aí vai ser um replay que foi gravado direto do canal do Lachio, então são os mods que ele utiliza, não é que o jogador esteja utilizando nem o replay, eu sou quem está avançando. Partidinha aqui, modelo 5 barra 10, são 5 tier 10 e 10 tier 9 e já dando início aqui, mapa aberto, malinóvica e você já pode imaginar o que vai ocorrer aqui. Você pode perceber, já começa por aí o gameplay de artilharia, o quão diferente ele é. Todos os players, enquanto vão para frente, vão para o lado, a artilharia ela já começa dando a ré e assim que entra o seu reload, ela já está com sua mira ali, já fez o seu pre aiming, esperando com que alguém apareça. Você vê que é um jogador já experiente, porque ele já está procurando ali que o leve seja espotado, geralmente ali onde os leves aparecem, então é um cara que sabe aonde vai causar damage, já efetuou ali um primeiro disparo, deu um blind shot. Não se sabe, não se sabe se ele conseguiu acertar ali alguma coisa, acredito eu que sim. E na verdade, qual é o grande problema das artilharias? Por mais que quem goste de artilharia fale que quem reclama é puro mimimi, ou que elas tiveram um nerf com a retirada da munição AP, mas não, as artilharias sofreram aí uma mudança no seu status e atualmente eu sou muito contra. Com a retirada da AP, elas tiveram aí a sua precisão aumentada, o seu reload melhorado e o seu high splash, além é claro, foi acrescentada a mecânica do stun, e quando a gente fala em stun, você tem que lembrar logo do teu kit de primeiro socorro, que tem 90 segundos de cooldown. É isso aí, numa partida do tier baixo, você tomando um stun de 12, 15 segundos, e a artilharia atirando a cada 20 segundos, você vai fazer o que nessa partida com uma artilharia? Então você imagina aí, uma partida com 3 artilharias. Se as artilharias antigamente foram criadas para atirar os tanques do camping, já que o meta de antigamente eram realmente de tanques muito pesados, ou das TDs que ficavam lá paradas, canterando o jogo inteiro. Hoje não, hoje o meta é completamente diferente, são tanques que tem mobilidade, são tanques que vão para cima, tem bastante flexibilidade. E as artilharias, quando você entra numa partida com 3, certamente vai causar aí o fator inverso, ao invés de você prevenir o camping, você vai estar muito mais promovendo. E pra mim, a grande deslealdade, o grande problema da artilharia, tá em que? Tá em justamente dela não possuir um counter. As artilharias não possuem counter. E se você for perceber, nem mesmo as próprias artilharias dão counter art, porque não vale tanto a pena. E a matemática é bem simples, pra que você vai tentar causar damage em alguém que você não consegue ver, só consegue ver o traçado da munição, ao invés de estar acertando em 2, 3 tanques que estão juntos numa linha de frente. Então, esse é o grande problema. As artilharias, elas punem, geralmente, quem tá ali na linha de frente, até então, nada contra a pessoa que tá na linha de frente ser punida. O grande problema, essa pessoa ser punida por uma pessoa que tá lá na outra ponta do mapa, completamente confortável e completamente em segurança. Ou seja, você fica à mercê das artilharias. Você vê nessa partida aí, o que esses tanques pesados estão fazendo de errado? Eles estão tentando se proteger de trás de pedras, estão tentando se proteger de trás ali do moinho. E ainda assim, o raio de splash é tão grande, que não existe cover pra esses tanques que estão aí, tá? Então, fica assim, muito complicado. E é completamente broxante, vamos dizer assim, pro player jogar. E, conforme eu falei no vídeo anterior, quando tem artilharia no jogo, você vai ter que escolher se você quer fazer o que. Se esconder ou se você quer jogar. E se você jogar, você vai ser punido. Porque, se tem artilharia no jogo, você apertou o W, você foi explotado, com certeza você vai ser punido. Não tô aqui pra criticar o player que tá jogando, por sinal, esse cara tá fazendo uma excelente partida. E olha só esse momento. 1.120 de damage, colocou fogo no IS4, mais alguns pontos de assistência e 720 de incêndio. Ou seja, o cara pegou um tier 10, que tava de trás de um moinho. Ele tava se protegendo de outros 3 tanques. Ele tava fazendo tudo certo. E o que foi que aconteceu? Tomou um tiro de artilharia. E esse é outro grande problema. Você sabe que tem artilharia na partida. Mas é muito difícil pra você ficar controlando o reload dela. Até mesmo porque uma hora a artilharia pode estar atirando na linha 1. E daqui a pouco ela pode estar atirando na linha 9. Ou seja, você nunca sabe quando você tá seguro. Então, você vai ter que se arriscar sempre pra estar jogando contra as artilharias. Qual que é o meu grande problema de artilharia? Primeiro, eu não gosto do estilo de gameplay. Isso aí é pessoal. Quem gosta, respeito, tá? Quem curte esse tipo de gameplay mais parado, não é muito a minha praia. Assim como quem gosta de jogar de TD, também vai ter um gameplay mais parado. Mas não queira comparar nunca uma artilharia com uma TD que precisa de fazer um line of sight. Não tem tiro indireto. E ela muitas vezes precisa se expor pra conseguir causar algum damage. Já a artilharia não. Ela fica ali, aonde ela quiser. E ela consegue atirar até aonde o raio dela chegar. E geralmente, esse raio é muito maior do que você consegue se proteger. Você vê aí, a conqueror, ela tá lá no cap dela. E ela tá conseguindo atirar nas principais posições do mapa. Ela consegue atirar tranquilamente em qualquer posição de mapa. E eu não preciso nem de falar dessa mira que é de cima pra baixo. Além dessa mira de cima pra baixo, tem a outra mira que foi implementada nesse último patch também. Então, é um tanque que tem uma mecânica exclusiva. É um tanque que não possui counter. E sinceramente, uma classe que só te ensina a jogar com ela. Tá? E... As outras classes, por exemplo, quando eu comecei a jogar com o pesado, aprendi a angular, aprendi a respeito de penetração. Quando você joga de leve, você começa a entender melhor, muito mais, como funciona o fluxo do mapa. Dos tanques no mapa. Como funciona a mecânica de camuflagem, mecânica de spotting. Atirar através de double bush. Os médios, você jogando um pouco de pesado, jogando um pouco de leve. Eu aprendi com os médios a estar me reposicionando pra estar auxiliando o time. Saber aquela hora de você ser agressivo. E saber a hora de voltar, retroceder pra dar suporte pro teu time. E... As artilharias não. Muito pelo contrário. Elas ignoram todas essas mecânicas de jogo. Afinal de contas, é um tiro que vem de cima pra baixo. É uma munição que utiliza HE. Então... Ela vai estar ignorando aí praticamente tudo que você precisa. Não precisa saber pra jogar o jogo. Então... Esse... Pra mim... É o grande problema. Além de toda essa falta de fair play. De você não ter counter. De você conseguir punir. Sem sofrer risco. Afinal de contas, um jogo... Se você oferece risco... Você tem que sofrer risco. Aquela velha máxima do risco-recompensa. Alto risco... Alta recompensa. Baixo risco... Baixa recompensa. Artilharia... Ela bota toda essa tua tese... Abaixo. Porque... Quanto menor o risco... Que ela tiver... Maior... Vai ser... A consequência... Que ela vai causar. Então... Isso aí... Não pode continuar... Dessa maneira. Eu realmente não sei... Qual seria aí... A sugestão ideal... Pra... Tá melhorando... Essa questão das artilharias. Eu acredito que esse splash... É muito grande. Isso aí... Termina prejudicando muito. Além do splash... Tem toda essa questão... Da precisão... Dela não errar o tiro. Ela punir os jogadores... Causar treque... Quebrar módulos... Sem nem ao mesmo... Precisar... De acertar tiro. É... O Iurev... Iurev fez ali... No fórum... Uma vez... Uma explanação muito boa... A respeito da mecânica... Do World of Tanks... Que a cada... 100 metros... Existe sim... Um desvio padrão... E... Por mais que as artilharias... Atirem... A longa distância... A precisão dela... E o raio de splash... É tão grande... Que permite... Com que você cause sim... O damage... Sem precisar... De estar acertando... O teu adversário... Diante disso... Não é uma classe... Que eu recomendo... Que você comece a jogar... Eu sei que as pessoas... Grande maioria aí... Que joga com artilharia... Joga porque é obrigado... Para completar missões... É outra coisa que eu acho errado... A Wargaming... Fazer... Isso... Obrigar... As pessoas a estarem... Completando missões... Com... Alguns tipos de classe... Sendo que... Uma classe como essa... De maneira alguma... Eu acho que ela deveria... Incentivar... Onde eu acho que deveria... De existir artilharia... Eu acho que deveria... De existir artilharia... Não em... Pub... Mas sim... Em partidas de... Clã contra clã... Fortaleza... Algo do tipo... Ou... Quem sabe até... Num modo... PVE... Futuramente implementado... Não sei... Mas aí sim... Você poder utilizar... Uma classe como essa... Uma classe que... Quebra tudo... Que você precisa de saber... Não é legal... E... Sinto muito... Para você que... Discorda... Da minha opinião... Mas... Se você não está discordando... Da minha opinião... Você apenas está... Negando... A realidade... Dos fatos... Não estou aqui... Para dizer... Se é divertido... Ou não é divertido... Afinal de contas... O ser humano... Se diverte com... Coisas... Muito bizarras... E eu acredito... Que jogar de artilharia... Não seja uma bizarrice... Tão grande... Mas sim... O gosto... De cada um... Então... Gosto... É gosto... O grande problema... É... Você se diverte... Jogando de artilharia... Mas... A que custo... Você está acabando... Com a diversão... De quantas pessoas... Enquanto você joga... De artilharia... Isso é justo... Entendeu... Esse é o ponto... Que você tem que... Tem que pensar... Então... Não peço... Que você deixe de jogar... De artilharia... Ou não... Mas... Deixa de querer... Negar... A realidade... Porque... A realidade... É essa... Uma classe... Que tem a mecânica quebrada... Que ignora... As mecânicas do jogo... Uma classe... Que não tem counter... Uma classe... Que... Quanto menor... O risco que ela sofre... Maior o risco... Que ela... Causa... Então... Não tem... Como... Eu ser a favor... De uma classe dessa... Não me leve a mal... De trazer isso para o canal... Afinal de contas... Sou um formador de opiniões... Mas antes de mais nada... Eu sou... Também um jogador... E justamente... Por ser um formador de opiniões... Eu preciso de estar... Trazendo isso para vocês... Se você quer... Aprender a jogar... World of Tanks... Com certeza... Artilharia... É a classe... Menos indicada... Para você... Aprender a jogar... Agora... Se você vai se divertir... Ou não... Aí... São outros... 500... Tá... Mas... Eu faço até... Um desafio... Você que acha que a artilharia... É justa... Você que acha que a artilharia... Foi nerfada... Me mostra um jogo... Jogando em... Malinóvica... Ou Pokorovica... Com 3 artilharias... E você... Conseguindo carregar... Alguma partida... E não me venha... Com o argumento... De que... Artilharia... Salva... Muitas vezes... Você... Que sempre que eu lembrar... Que eu preciso ser salvo... Por uma artilharia... Eu vou... Me lembrar... Que eu... Já fui punido... Porque tem essa artilharia... No meu time... E consequentemente... Tem uma artilharia... No time inimigo... Para quem fala que... Artilharia causa... Traz o balanceamento... Sim... Ela balanceia... De que maneira? Ela faz com que o cara... Que não tenha... Skill... Ou conhecimento algum... De jogo... Consiga causar damage... Num cara... Que tem muito maior... Conhecimento... E... Experiência... Conforme eu até brinquei... Na universidade... Do UOT... Artilharia... Seria a cota... Daqueles estudantes... Que não tem capacidade... Para entrar... Por conta própria... Então... É isso aí... Meus queridos... Era isso que eu queria... Trazer para vocês... Sem rage... Sem nada... É apenas... A verdade... Nua... E crua... E por mais que você... Queira negar... Você que joga... Somente de artilharia... É... A verdade... É só essa... É só uma... Um abraço para vocês... E até mais pessoal... Quem curtiu o vídeo... Deixa o seu like... E quem descurtiu... Deixa aí... O seu... Deslike... Um abraço... Até mais... Tietil Black... Fica por aqui...